Uma menina de um ano e oito meses que mora em São Paulo, iniciou um tratamento caro, especializado lá no Equador. Nós mostramos a história dela aqui no Rede TV News e agora o repórter Giovanni Cesar voltou à casa da família para saber como a menina está reagindo. Essa é a Maia. Quando ela nasceu teve anoxia, que é falta de oxigênio no cérebro. Isso ocasionou problemas na fala e nos movimentos. Para melhorar, Maia está realizando um tratamento que não é feito pelo SUS e custa quase 20 mil reais a sessão. Em julho, a família iniciou uma campanha e pediu ajuda para o Rede TV News. A gente não consegue nada sozinho nessa vida, nada. Ninguém é feliz sozinho, né? A gente precisa de amigos. Graças a Deus eu tenho alguns amigos que têm me ajudado, só que eu preciso de mais. E com toda essa ajuda, ela conseguiu parte do dinheiro e já iniciou o tratamento. Realizou três das cinco sessões necessárias. O procedimento é feito por uma equipe médica do Equador, com células-tronco do próprio paciente. É uma técnica que permite madurar, regenerar, cambiar células dañadas por células novas. Hoje a gente veio aqui na casa da família, na Zona Norte, para saber como é que foi essa primeira etapa do tratamento. Maia, tudo bem? Olá, tudo bem? Já voltaram do tratamento? Já voltamos, já estamos indo para a terceira já agora. Ah, é? Já estamos indo para a terceira fase agora do tratamento. Entramos para uma visitinha. Para entrar em silêncio, porque tem criança dormindo nessa casa. Maia, senta por favor. Ah, tá. Dá licença. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, seu Giovanni? E aí, qual foi o resultado? O resultado tem sido ótimo. A reportagem nos ajudou bastante. Bastante, sim. Conseguimos arrecadar o dinheiro para a primeira, para a segunda sessão. E agora estamos indo para a terceira, né? As reações da Maia ao tratamento surpreenderam os pais. O maior ganho que a gente percebeu foi na primeira. Deu um boom na Maia, assim que ela começou a sorrir mais, a interagir mais com a gente. E tem até vídeos que eu posto no Instagram dela dando risada, gargalhada do desenho cognitivo dela. Foi o que ela mais ganhou. Apesar das boas notícias, o esforço da família continua. A alimentação é especial. Além do tratamento no Equador, aqui no Brasil, ela passa por cinco especialistas. Inclusive, fisioterapia. Passinhos de Maia é o Instagram da menina. É nesse espaço que os pais contam cada vitória que ela conquista. Bate nela, filha. Bate. Aqui é viver um dia de cada vez. Cada ganho uma vitória. Cada mínimo detalhe que ela ganha, a gente já vibra. Amém. Paola. O��. É. É.